Pessoal, tô aqui na Copag, vou entrar, vou mostrar os lançamentos pra vocês. Bora conferir? Vem comigo! E a Copag tá com uma nova coleção do Jogo do Mico, pra quem é fã, tá comemorando 50 anos e tem o box de atividades e o Jogo do Mico com cartas gigantes. Olha que demais! Também tem o jogo Mortes Estúpidas, com mais de 200 cartas incríveis. O jogo tá super legal. Tem o mais novo Perguntados, que saiu das telas e veio pro tabuleiro. Também tem o clássico de Harry Potter e o clássico Sofag. Muito show, né? Também tem a nova linha de Pokémon, celebrações com vários jogos incríveis e o box Pikachu V União.